Olá meus amores, olá minhas amoras, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, muito tranquilos, porque hoje finalizaremos o grande, o maioral, o melhor, o mais foda de todos, Karl Marx. Hoje a gente finaliza, hoje eu faço um resumão de todo o pensamento de Karl Marx, pra não ficar nenhuma dúvida, pra todo mundo conseguir entender as ideias principais do Marx, tá? E a gente finaliza, porém, finalizar não significa que a gente vai parar de falar dele, tá? Nas aulas seguintes, onde a gente fala de trabalho, de desigualdade, volta e meia, eu vou falar desse colega aqui, tá bom? Ele é extremamente importante, ele é importante pra nossa vida, não só pros conteúdos, tá? E é um repertório, é uma relação muito próxima e muito interessante com as outras matérias. Fechou, gente? Então hoje eu vou falar de mais-valia, vou explicar um resumão de toda a obra, tá? Mostrando passo a passo de como foi esse pensamento, tá? E vou falar de outros detalhes que são importantes também da obra de Karl Marx. Fechou? Então vamos começar falando, terminando todo esse conceito de mais-valia. O que que é a mais-valia? A mais-valia, meus amores, é um excedente, tá? Mas pra eu chegar nesse excedente, eu preciso explicar algumas coisinhas antes. Então a gente começa o antes falando sobre o trabalho, tá? Quando a gente tá dentro de um sistema de produção capitalista, o nosso trabalho, ele não é ritmado, ou seja, o ritmo dele não é criado por nós, tá? É criado pela máquina. Então essa relação onde o meu ritmo é definido por uma máquina é a grande contradição entre o capital e o trabalho, tá? O certo, não o certo, mas o que Karl Marx defende é que o ritmo de trabalho tem que ser construído pelo próprio trabalhador, ok? E não por uma máquina. Quando ele fala máquina, meus amores, ele tá se referindo às grandes fábricas, tá? Então se você tem um outro tipo de trabalho, tá? Um trabalho que não seja ritmado pela sua máquina, provavelmente você não vai conseguir visualizar isso na sua realidade, tá? Mas se você trabalha em telemarketing, se você trabalha em fábrica, se você trabalha com algum tipo de produção, tá? A sua produção é ritmada pela máquina ou pelo sistema. Isso que é o importante, tudo bem? A gente precisaria trabalhar o tanto que a gente trabalha? Talvez não. Vocês vão ver que não, tá? Então o trabalhador, por ter esse ritmo de trabalho frenético, tá? Ele acaba não recebendo o tanto que ele trabalhou, tá? Todas essas ideias vão ficar melhor quando eu explicar através de um exemplo, tá? Mas vamos supor que você trabalha para o telemarketing, tá? Então você é atendente de telemarketing e no dia você conseguiu recuperar, recuperador de crédito, tá? Você conseguiu recuperar 10 mil reais para a empresa, tá? Esses 10 mil serão repassados para você integralmente? Óbvio que não, tá? Então só vai ser repassado para o trabalhador uma parcela de tudo que ele constrói, tá? Essa é a grande contradição, essa é a grande desigualdade para Marx, ok? Então o excedente, que é o que sobra, tirando o que ele dá para você, o que você recebe, Esse excedente, o que sobra, fica com o burguês e esse excedente é o que o Marx chama de mais-valia. Então esse excedente é o lucro que nós, trabalhadores, nós que vendemos a nossa força de trabalho, seja uma força física ou seja uma força intelectual, tá? A gente dá um lucro para o burguês. Vamos pensar numa loja, meus amores, tá? Eu sou vendedora de uma loja e eu vendo no dia 5 mil reais em peças, tá? Vamos colocar 5 mil vezes 5 na semana, eu trabalho 5 dias na semana. Se eu vender 5 mil todo dia, é 25 mil reais em peças. Eu vou receber os 25 mil reais? Não. Eu vou receber os 25 mil reais menos os 10 mil. Então seria 15, que vamos pensar que 10 mil é o valor das peças, tá? Da construção das peças. Eu vou receber esses 15? Não. Tá? Então vocês vão ver que o burguês, o dono da fábrica, tá? O dono da loja, quem tem o modo de produção, é a pessoa dentro desse ciclo, o indivíduo dentro desse ciclo, que vai ficar com o maior excedente, que vai ficar com a maior fatia de bolo, tá? Vamos continuar que eu prometo que vai ficar um pouquinho mais claro. Esse excedente, para Marx, é o que ele chama de materialização da exploração. Então é a exploração materializada, a matéria. Então o tanto de dinheiro que o burguês fica é a materialização da exploração, tá? Do trabalhador e das trabalhadoras, ok? Então o proletário, quando ele vende a força de trabalho, ele abre mão de algumas coisas que são importantes. Que coisas são essas? Não tem o direito sobre o produto que produz, ok? Então vamos pensar na tia Marina aqui. A tia Marina vende a sua força de trabalho, sua força de trabalho intelectual, tá? Para escolas, tá? Então eu vendo o meu intelecto para o dono da escola, tá? Quanto que o dono da escola vai faturar com as aulas da tia Marina? Ai, X, tá? Eu recebo esse X? Não, eu recebo um pedacinho desse X, tá? Eu tenho direito sobre as aulas que eu criei, sobre as aulas que eu dei? Não, porque a partir do momento que eu vendi as minhas aulas, eu não tenho mais direito sobre essas aulas, ok? É a mesma coisa se eu fosse uma costureira de calças jeans, tá? Então eu trabalho numa grande fábrica e eu produzo todos os dias 10 calças jeans na fábrica, ok? Eu fico com essas calças, eu levo para casa ou eu entrego na fábrica? Eu deixo na fábrica, eu entrego para o patrão, eu entrego para o gerente, ok? Por quê? Porque eu não tenho direito sobre o produto que eu construí, que eu produzi, ok? Não detenho o ritmo de produção se eu não estou num dia bom, tá? E eu falo, olha, hoje eu não vou costurar nada. Aí o gerente fala, então, não existe isso, não costurar nada. Eu preciso ir trabalhar. Ah, mas eu estou muito ruim, eu não acordei bem, eu vou ficar uma semana em casa. O que acontece com você? Ok? Então eu não dito o ritmo. Quem dita o ritmo? O sistema capitalista, a produção, a fábrica. Tudo bem? E não detém conhecimento sobre todas as etapas. Isso é extremamente importante. Eu costuro a calça. Eu não sei embalar a calça. Eu não sei mandar a calça para as lojas. Eu não sei vender as calças, ok? Então eu não consigo visualizar todo o quê? Toda a linha de produção. Eu não sei cortar o jeans, eu não sei fabricar o jeans, ok? Então eu só sei uma parte. Eu só compreendo a parte do meu trabalho. Então eu perco a visão geral da linha de produção. Quando eu perco a visão geral da linha de produção, eu crio, o sistema capitalista cria o quê? Um trabalhador alienado. Por que ele é alienado? O que é alienação? É quando eu vejo apenas uma parte. Então, todo mundo já viu o cavalo quando ele está com aquelas duas peças de couro aqui? Que isso impede dele ver os lados? Então ele só vê a frente, ok? Então ele não vai se rebelar, ele não vai querer ir para os outros lados? Isso é o que acontece, cabresto, lembrei o nome, tá? Isso é o que acontece com o trabalhador. Ele é colocado num ambiente de alienação, onde ele só sabe fazer uma parte da produção. Por que ele precisa saber só uma parte? Porque é interessante para o burguês que ele não saiba todas as partes, que ele saiba apenas uma. Por quê? Se esse trabalhador um dia cansa e quer ir embora, ok? Ele vai embora sabendo apenas uma parte. Mas se ele já sabe tudo, qual que é a probabilidade dele ir embora, ok? Montar uma fábrica de jeans, mesmo que pequena, na casa dele. Então é importante que eu não crie competência, que eu não crie concorrência. Eu não posso criar mais competição. Porque se eu crio competição, eu faço com que a burguesia cresça. E se cresce, ela começa a competir comigo. E eu tenho mais probabilidade de cair fora, de deixar de ser burguês. Ok? Tudo bem até aqui? Gente, nesse modelo, a gente entende... Eu vou um pouquinho mais além agora. A gente entende por que a educação é tão segregada, principalmente no Brasil. Por que a gente tem uma educação de qualidade, uma educação inovadora, uma educação tecnológica para as escolas privadas? Por que o nível de educação das escolas privadas não é o mesmo nível de educação das escolas públicas? Porque as escolas privadas criam alunos para uma coisa. As escolas públicas criam alunos para outras coisas. Então serão trabalhos diferentes quando esses alunos saírem da escola. Alguns alunos da escola pública vão para a universidade, porém muitos não vão. Agora vai lá na escola privada, vê quantos alunos não vão para a universidade ou não cogitam fazer universidade. Por quê? Porque eu não quero criar competição. É interessante para os privilegiados, para a burguesia que está com esse privilégio na sua mão, permanecer assim. Porque ele não quer dividir o espaço. Ok? Então eu não quero dividir o excedente. Eu não quero que o meu trabalhador se torne burguês. Porque se ele se tornar burguês, ele vai competir comigo. Ele pode tirar o meu excedente. Ele pode tirar os meus trabalhadores. Ele pode tirar o meu lucro. O meu mercado. Ok? Então gente, o sistema capitalista não é só uma relação entre trabalhador e burguês. Ok? Ele é uma relação extremamente complexa que vai, que inicia-se com essa relação entre proletariado e burguesia. Mas essa relação cresce, 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 cresce e atinge todos os níveis sociais, educacionais, tecnológicos, de saúde, de meio ambiente, de urbanização. Ok? Então eu preciso que vocês comecem a visualizar essa relação em todos os pontos da vida de vocês. Onde vocês moram? Qual é o objeto de locomoção de vocês? O que vocês fazem no tempo livre? O que tipo de cultura vocês usufruem, vocês aprendem? Que tipo de educação vocês têm? Vocês tiveram? O que tipo de cultura vocês usufruem, o que 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 vocês usufruem. Todos esses aspectos são extremamente importantes para a gente entender o capitalismo e, como consequência, a crítica de Karl Marx. Vou dar um exemplo agora, que vai ficar tudo muito mais claro, eu prometo. Esse é o Terezo. Ok? O Terezo tem uma pequena oficina, onde ele costura. O que o Terezo faz? Ele é costureiro de calças jeans artesanais. Ou seja, ele faz com a mão dele. Ele compra o tecido, corta no molde, costura. Ele faz tudo artesanalmente. Tá? Quanto que ele consegue produzir por dia? Dez calças jeans. Então, todo dia o Terezo inicia e finaliza dez calças jeans. Ok? Se ele vender todas as calças jeans, tá? Por vinte reais. Quanto que o Terezo vai ganhar por dia e por mês? Ele vai ganhar duzentos reais por dia, porque ele produziu dez e vendeu elas por vinte cada. Então, duzentos. E ele vai faturar, ganhar, quatro mil reais por mês. Ok? Esses quatro mil que ele recebeu, é dele? É dele. Ai, Marina, mas ele tem que pagar a conta de água, a conta de luz. Mas, ok, o valor do jeans não tem problema. Mas é dele? Ele produziu, ele vendeu, ele ganhou. É dele. É isso que eu preciso que vocês entendam. Agora, vamos para a hipótese do Terezo largar, abandonar a sua oficina e ir para uma fábrica. Tá? Então, ó, o Terezo é um, existem vários. Na fábrica, quanto que o Terezo, por causa das máquinas, de toda tecnologia, consegue produzir por dia? Trinta. Tá? Como é mais fácil produzir, vai ser tão caro? Não. Vai ser um pouco mais barato. Então, quinze. Vamos fazer agora um parênteses aqui. Vocês acham que a população quer comprar a calça de vinte ou a calça de quinze? A calça de quinze. Ok? Por que a gente adora a Renner, C&A, Marisa, Riachuelo? Ok? Por quê? Porque é mais barato. O que é mais barato? Comprar da costureira do seu bairro. Tá? Que ela vai lá, ela corta o tecido, ela costura, ela faz a blusa. Ou ir lá na Renner e comprar uma por dez, por quinze, por vinte. Ok, gente? Tá? Aí, na questão do trabalho, nas próximas aulas, a gente vai destrinchar essa relação trabalhista das esferas. Tá? Então, ele produz trinta calças por dia a cada quinze reais cada calça. Então, se a fábrica, se a burguesia, se o gerente, se o dono da fábrica vender todas as calças, ele vai faturar 450 reais por dia e 9 mil reais por mês em relação à produção do Terezo. A gente tem que pensar que tem muitos Terezo. Uma fábrica não é composta por uma pessoa. Com isso, como que fica no final do mês a divisão desses lucros? Bom, o Terezo, o salário dele é 3.500. Ele vai ganhar 3.500. Tá? Aí, 5.500, que sobrou de um mês, ok? No mês, ele produz 9 mil reais pra fábrica. Tá? Então, desses 9 mil, 3.500 é para o Terezo. Sobrou quanto? Vamos lá, meus gênios e gênios da matemática. 5.500 reais para o dono da fábrica. Então, ele ganhou só com o Terezo 9 mil. Ok? Ele tem que pagar o salário, 3.500. Ok? Sobra 5.500. É pra ele? Não. Tá? Desses 5.500, mil reais é para despesas da fábrica, despesas de matéria-prima. Ok? Então, vamos subtrair. Sobra 4.500 de lucro. Lucro é quando eu tiro todos os gastos. Então, depois de um mês pagando todas as contas, pagando tudo, o burguês sempre vai ter lucro. Sempre. Ok, gente? Se ele não tem lucro, ele fecha. Ok? Ele não vai ficar sem lucro. Vocês nunca se esqueçam disso. Ok? Pessoas que trabalham, vocês têm a mesma vida que o dono do local que vocês trabalham. Ok? Lembrem sempre disso. Tá? Então, esse lucro é o que o Karl Marx chama de mais-valia. Esses 4.500 reais é o excedente. Ela é a mais-valia. Com esse exemplo, ok, a gente consegue ver o quê? O ritmo de produção que a fábrica tem, ou seja, ele produz muito mais. É ele que dita o ritmo? Não. São as máquinas. A gente consegue ver a exploração entre o burguês e os proletários. Tá? Uma... Um adendo. Tá? Um detalhe. Esses 4.500 reais de lucro para o burguês é em relação ao Terezo. Quantos Terezos tem na fábrica? Ok, gente? Então, tem que ir somando. Tudo bem? Não esqueça disso. Tá? Então, com isso, com esse exemplo muito bobo, muito simplório, é só pra vocês entenderem a ideia, a gente consegue ver o quê? O nível de exploração que o sistema capitalista produz em cima dos proletários. Ok? Tá? Se você é proletário, você está sendo explorado. Ok? Ah, eu não quero ser mais proletário, Marina. Não, eu vou estudar e... Ah, eu vou ter uma loja. Ok? Você vai ser burguês. Você vai explorar outras pessoas. Ok? É muito difícil quebrar, tá? Essa roda que continua girando. Ok? Temos quebras? Temos. Ok? Temos quebras muito legais que são exemplos muito interessantes de assistir e de conhecer. Tudo bem? Sim? Então, vamos continuar. Para que essa roda continue girando e que a gente continue comprando, porque se a gente não compra, tá? Se a gente não compra as calças da fábrica, a fábrica fecha, Marx percebe que existe na sociedade algo que ele chama de fetichismo da mercadoria. É o fetiche da mercadoria. O que é fetiche? É o desejo. Então, Marx percebe que a mercadoria gera o quê? Um fetiche. Então, a mercadoria, os produtos geram fetiche na gente que a gente precisa comprar, a gente deseja, a gente quer. Tá? Olha, olha, hein? Então, essa alienação do trabalhador, ele inverte a relação comum, que relação onde o homem não é mais soberano da sua produção, ok? Então, ele passa a ser comandado pela sua produção e, como eu já falei, ele não conhece todos os passos da produção. Tudo isso gera um fetichismo da mercadoria. O que é esse fetichismo da mercadoria? A mercadoria vai ganhar valores humanos. Então, é como se a mercadoria valesse muito mais do que o trabalhador, tá? Já o humano ganha valores desumanizados. Ah, ele não tá funcionando, ela não tá funcionando. Troca. Coloca outra pessoa, ok? Então, todo lado humano morre, ok? E o trabalho, tá? É o trabalhador aqui. Se culpa por essa desumanização, ok? Então, quantas vezes vocês já não ouviram pessoas que são trabalhadoras falando Nossa, eu não tô rendendo tanto que eu precisava. Eu não tô trabalhando tanto que eu precisava. Preciso trabalhar mais. Preciso pegar outro emprego. Porque eu preciso de dinheiro. Então, a gente para de perceber que nós somos humanos e a gente começa a se transformar em máquinas. Ok? Tá, gente? Então, essa desumanização do trabalhador gera o que a gente chama de coisificação humana. O humano se torna uma coisa. E se ele é uma coisa, a qualquer momento eu posso colocar, tirar, tá? Se você não tá mais se rendendo, se você não tá sendo mais interessante pra fábrica, vai embora. Ok, gente? É isso que acontece com pessoas mais velhas que não conseguem se adaptar às novas tecnologias. Ok? Elas são mandadas embora. Ai, vai embora. Não precisa. Ok? Por que que isso acontece? Porque a mercadoria, o que eu produzo, vale muito mais. Ok? Ela tem muito mais desejo do que uma pessoa. Além disso, tá? O fetichismo na mercadoria também se relaciona com o quê? Com a questão da mercadoria, tá? Valer muito. Então, por exemplo, pra quem gosta de tênis. Ai, Antônio, isso é pra você, hein? Pra quem gosta de tênis. Você comprou um tênis hoje, tá? Daqui um mês a Nike já lançou outro e você já quer outro. Mas o tênis não tá bom? Tá. Não tá novo? Tá. Tá dando pra usar? Tá. Mas por que que você quer outro? Porque o capitalismo, a todo momento, ele cria novas demandas, novos processos de consumo. E você precisa consumir, 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 consumir. Ai, Marina, eu não consumo. Acho difícil. Se você compra muito livro, você tá consumindo. Ok? Se você consome muita série, você tá consumindo. Se você ama bisnaguinha, você tá consumindo. Ok? Então, a gente precisa repensar as nossas lógicas de consumo. Ok? Precisamos disso. Eu necessito disso. Vai ser útil. Como que foi feito? Da onde que vem? Quem trabalhou? Só que dá trabalho repensar tudo isso. Ok, gente? Tudo bem? Eu vou falar disso melhor na próxima aula, que é sobre o trabalho. Tudo bem até aqui? E pra finalizar a aula, meus amores, eu vou falar muito sucintamente, muito rapidamente, sobre a revolução marxista que o Marx coloca nas suas obras. O que é uma revolução marxista? É uma revolução liderada pelos trabalhadores, pelos operários. Ok? E essa revolução, ela só pode ser construída, ela só pode ser feita se o operário tiver o que? Algo chamado praxis. O que é praxis? Praxis é a união da teoria e da prática. Então, o trabalhador, ele tem uma prática de exploração, ele é explorado, então ele consegue visualizar isso na vida dele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem conhecimento, ele tem teoria, ele reconhece essa exploração. Então, ele consegue quebrar essa linha de continuidade. Ele consegue romper com esse ciclo. Ok? Então, não adianta você ter uma coisa e não ter outra. Você precisa das duas juntas. Ok? Então, essa praxis, esse trabalhador com essa praxis dentro dele, ele faria o que? Ele derrubaria o Estado que é construído pelos burgueses. Quem está no controle político da sociedade? É a população? Não. É a burguesia. Então, se é a burguesia, é um Estado burguês. Ok? Ele derrubaria essas pessoas, esses indivíduos que formam esse Estado e os trabalhadores assumiriam. Ok? Fazendo um Estado proletário. Esse Estado seria comandado pelos proletários e, obviamente, defenderia as reivindicações e as demandas proletárias. Termina aí? Não. Tem mais um detalhe. O primeiro momento desse Estado proletário é o momento do quê? Onde o poder repressor existe, ok? Então, o Estado repreende revoluções burguesas. Ok? Então, pra evitar que os burgueses, não contentes com a sua retirada, armem contra revoluções, tem que ter uma repressão. Tá? O poder dessa repressão está na mão dos proletários. Porém, esse é um primeiro momento. Não pode ficar só nisso. Tem que seguir, segundo Marx. Ok? E o segundo momento é onde esse Estado passa por uma transformação comunista. Nesse momento comunista, tudo é comum. Então, não tem divisão, não existe propriedade privada, não existe o meu, o seu. Tá? Existe o nosso e não existe Estado. As pessoas se autogovernam. Ok, meus amores? Chegamos nesse estágio da teoria de Marx? Não. Ok? Existem pensadores que falam que chegou, tá? Mas a gente sabe que a teoria, tá? Perfeita de Marx ainda é só teoria. Ainda não foi aplicado em grandes localidades. Ok? Em algumas comunidades, isso daqui acontece e isso funciona. Tudo bem por aqui, meus amores? Finalizei Marx. Ficou tudo extremamente claro? Vocês conseguiram entender a relação da exploração? A relação das desigualdades entre trabalhador, proletário, operário, burguês, dono. Ok? Vocês viram, vocês conseguiram entender que essa desigualdade, essa exploração, ela se materializa no dinheiro, no poder. Ok? E que essa exploração, essa desigualdade, ela não fica só no econômico. Ela vai pro político, pro educacional, pra saúde, pro urbanismo, pro meio ambiente, tá? Pro ir e vir, pro cultural, que é extremamente importante. Então, não é só quebrar a fábrica. Ok? É muito mais uma mudança de atitude primeiro. Tudo bem, meus amores? Sim! Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Espero que vocês fiquem bem. E que vocês comecem a repensar todos os consumos e todas as relações de vocês. Ok? Bora pra luta, meus amores. Um beijo e até a próxima aula.